Eu tenho um patinho que me ensinou a dançar Um pulinho pra cá, um pulinho pra lá Um bamboleio e um tchá-tchá-tchá, quá-quá E um tchá-tchá-tchá, quá-quá Eu tenho um cachorrinho que me ensinou a dançar Um pulinho pra cá, um pulinho pra lá Um bamboleio e um tchá-tchá-tchá-au-au Um tchá-tchá-tchá-au-au Eu tenho um pintinho que me ensinou a dançar Um pulinho pra cá, um pulinho pra lá Um bamboleio e um tchá-tchá-piu-piu Tchá-tchá-tchá-piu-piu Eu tenho um gatinho que me ensinou a dançar Um pulinho pra cá, um pulinho pra lá Um bamboleio e um tchá-tchá-tchá-miau-miau Um tchá-tchá-tchá-miau-miau Um tchá-tchá-tchá-miau-miau Tchá-tchá-tchá-tchá-miau Obrigado.